Salve, salve, galera aí do YouTube. Tudo firmes? Aqui eu falo da Gameplay. Trazem mais um vídeo aqui de Highball 6. Tô aqui com o meu irmão João. Dá um salve, João. Salve aí, galera. É o João não, Everton. Salve aí, galera. Salve aí, galera. Tchau. 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 boa onde que tá não está não está só a moscada que eu dei na mira fique vendo você matou uma tem outro fio tem que ruxar mesmo ia nada eu vi o jegue vindo para o outro lado aqui só que você matou ele por mim eu estou em primeiro ainda ju não mandei se dá até cá no cara não porque se deu teca no cara ficou com menos ponto agora o cara vai te dar até cá até canal pelo amor em como é o velho vem ficar com essas boiola e arqueira eu fecho aqui já sei até onde eu vou ficar vou ficar lá no banheiro mas que eu não morro meu deus se pulso e de mentado da cabeça cara aí pulso de mentado cadê jose já subiu já tô indo já e aí vai entrar por aí mesmo sai que fica desgramado é um moleque grande banheiro na nada a dor da roxão e os dois ainda ele tava e vai daqui dentro do banheiro não vai prestar o a área já o selo e vai a não deu tempo foi a pular janela sabia que vindo todo mundo por ali caramba não deu tempo de pular janela Meu Deus, e esse Dock mais cego que tudo? Dock ou eu falando? E esse Pussy mais perdido que cego? Perdido que cego que ele tem Nem sabe dos caras, tá vindo tudo lá da frente Ele bobão, não tá lá ainda Pulou tudo aí, mas vem tudo na porta Quer ver? Ele marcou tudo na porta Ah, tá Marca aí, filho Vai, filho, vai descer por ali mesmo, no buraco Não matou ainda Ai, que burro Morreu Meu Deus, mano Essa Ashe é muito ruim Putz, velho Achei que o cara não ia matar não Fiquei primeiro ainda Nossa, essa foi rápida Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like, compartilhe Se inscreva no canal se você não é inscrito Valeu, fico com Deus Fui E aí Se inscreva no canal.